Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero, o primeiro da série 2020 sobre a minha carteira de fundos imobiliários, com uma baita novidade, tá? Nós vamos começar a enviar mensalmente o nosso relatório de fundos imobiliários. Não é nenhum tipo de recomendação, mas eu coloquei os dados aqui que eu tenho observado nos fundos imobiliários e de forma gratuita eu vou estar enviando para vocês o link para você cadastrar o e-mail, tá aqui. Algumas pessoas falaram, ah, eu nunca recebo nada de vocês. Se vocês não receberem nenhum relatório, tá? Até o final de fevereiro, me manda uma mensagem aí ou se cadastra de novo que tem alguma coisa errada. Mas essa semana eu vou estar enviando o nosso relatório e no final desse vídeo eu vou mostrar aqui no relatório a minha carteira e como é que eu olho o preço, o yield, várias informações que estão nesse relatório. Todo mês eu vou tentar melhorar um pouquinho, incluindo também colocar a quantidade de ativos, vacâncias, tudo isso neste relatório, tá? Mas sem enrolação, vamos lá. O ano começou meio tumultuado, é óbvio que quem está nesse mercado desde 2019, do início de 2019, está achando, ah, poxa, que droga, 2019 foi excelente, esse ano está ruim. Nós já sabíamos disso, era impossível continuar esse rali dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários não são ações, então da mesma forma que eles também não podem subir de forma 100% no ano, 200% no ano, como algumas ações sobem, eles também têm uma característica de uma volatilidade menor, os melhores fundos. Então ele serve exatamente para equilibrar a carteira, fora a questão da renda mensal. Eu recebo uma renda muito interessante de fundos imobiliários, que eu coloco tanto em fundos imobiliários como em ações. Então a gente tem que ter calma, o ano está começando, começou de forma tumultuada, primeira história do Irã com os Estados Unidos, agora o coronavírus, teve um impacto muito grande, mas quem está com capital alocado em bons fundos imobiliários não está sofrendo tanto quanto quem andou se aventurando em qualquer coisa. Então, primeiro de tudo, primeiro de tudo, eu vou falar sobre alguns fundos da minha carteira, tá? E eu gostaria que vocês me dessem indicações de quais fundos vocês gostariam agora em 2020 que eu fizesse alguns vídeos, tá? Fundos de shopping, de logística, alguns fundos de agências bancárias que eu nunca fiz vídeo. Então deixa aqui nos comentários para mim, tá? Qual fundo você quer ver aqui no canal? Uma análise. E esse domingo eu sorteio lá no meu Instagram esse livro aqui, Sensacional, Na Raça, que é a História da XP+, esse caderno do canal. Para quem deixar aqui nos comentários eu vou sortear. Você me deixa aqui o nome de alguns fundos imobiliários. Mas sem enrolação, vamos falar de alguns fundos imobiliários. Eu estou com um relatório aqui. Então, primeiro de tudo, GGRC11. Não teve grandes modificações nos últimos dias. Eu estou aqui com o relatório. Eu só queria falar sobre ele porque foi um fundo que nós acertamos ano passado. Quando todo mundo se desesperou, alguns criadores de conteúdo até falaram que era um fundo de fraude, que tinha problema. Quando os gestores foram presos. Que era um fundo que podia acabar. Cara, muito, muito boato. Muito sensacionalismo. Quando os gestores foram presos. Óbvio que eu entendo que foi um momento complicado. Eu até gravei vídeo na época. Mas a gente tem que tomar cuidado. Porque quando acontece um fato desse, num fundo, que normalmente, ou youtuber, ou a casa de análise, ou alguém não tem o fundo. O que essas pessoas fazem? Começam a jogar boato. Começam a falar mal. E aí, o pessoal se desespera. Então, muito cuidado com quem vocês estão escutando. Não estou dizendo que eu sou o cara certo. Eu acertei muito com o GGRC11. Eu acertei muito com o Via Varejo. Quando ela bateu R$6,50, todo mundo saiu desesperado. Eu segui. E aumentei minha posição. Olha aí, ela já está R$15,00. Então, acho assim, em alguns momentos, tá? A calma é um fator, assim, decisivo para que você ganhe dinheiro. Como também, em alguns momentos, se eu achasse que tinha algum problema no fundo, no GGRC11, tchau, acabou. Para mim está tudo bem. Não tem problema. A gente não é um casamento. Você não está casado com um ativo, tá? Apesar de que alguns ativos a gente até gosta. Então, o GGRC11 está tudo bem. Está na minha carteira. HSML11. Eu olhei o relatório, tá? Eu acho que é um fundo bacana. É um fundo que a gente está aqui no canal desde o início dele, né? Ele começou com dois shoppings. O que a gente tem aqui de relevante, ele concluiu em janeiro a compra do Via Verde Shopping, tá? E também Shopping Metrô Tucuruvi. Então, era um fundo que nós começamos com dois ativos. Está caminhando aqui para cinco ativos. Vem crescendo. Uma notícia interessante também é a seguinte. O final do ano foi positivo na operação dos ativos. Após o resultado forte da Black Friday. Então, foi muito boa a Black Friday. É um fundo de shopping, tá, gente? E os shoppings do portfólio ainda tiveram um dezembro 7,7% maior que 2018. Ou seja, é um fundo que ele começou com dois ativos, agora cinco ativos. Os ativos estão performando de forma melhor. O fundo está crescendo. Quando eu entrei nesse fundo, eu gravei vídeo falando, olha, esse fundo aqui vai caminhar nos próximos dois, três anos para mais de dez ativos. E ele está chegando aí em cinco. Então, eu acho que é um fundo que eu vou continuar. Óbvio, tem vários problemas, que nem todos os fundos. Nunca é uma recomendação de compra ou de venda. Mas é um fundo que está crescendo. Como será que esses fundos vão estar daqui a alguns anos? O VISC11, tá? Eu estou correndo porque eu vou ter que falar do relatório. Nos próximos meses eu vou falar de forma mais lenta, né? Mais específica de cada fundo. O VISC11 é um fundo belíssimo, né? Continua crescendo, apesar de já ser um fundo enorme. Ele deve ter mais uma emissão. Eles estão pedindo autorização para ir a mais de sete bilhões, tá? Saíram algumas matérias no jornal essa semana. Tudo muito atualizado nesse vídeo, tá? Vocês veem aí, ó. 20 shopping centers. Convoca a Assembleia para comprar shoppings por 400 milhões. Então, está aqui, segundo essa matéria, eles têm algumas aquisições em mente. São quatro aquisições, tá? Vai aumentar o fundo mais uma vez. Então, eu acho que é um fundo... Até na matéria diz que existe um conflito de interesses. Depois eu quero gravar isso de forma separada. Mas vocês veem que, assim, é um fundo de shopping que caminha para virar um monstro, né? A gente não sabe onde vai parar. Quem sabe no final desse ano não vai ter aí 20 ativos. Ele anunciou também, eu vou colocar na tela para vocês. Aí, ele adquiriu uma fração de mais um shopping. Tá aí, vocês estão vendo, né? Que é o Pátio Belém. Então, a gente percebe que é um fundo grande que continua crescendo. Vai fazer novas emissões. Ele tem feito emissões nos últimos períodos. Então, a gente percebe assim. HSML crescendo, VISC crescendo. Eu também tenho mais fundos de shopping, mas eu não quero falar deles agora. Mas é um segmento, tá? É um segmento que eu continuo otimista. Porque se o Brasil crescer, os fundos imobiliários de shopping vão crescer. Eu, inclusive, estou aqui com o próprio comunicado da VINTE, né? Sobre essa aquisição. E aqui ele fala, com esta aquisição, o fundo que possui 3,6% do shopping Pátio Belém passa a ter 21,4%. E ele passa a ter posições em 13 shoppings em 9 estados. Olha que bacana. Então, assim, é um fundo que eu acho interessante. Deve continuar na minha carteira até o final desse ano. Se tudo correr bem, né? Já falei, eu acabei de falar no início desse vídeo. Eu não estou casado com nenhum ativo, tá, gente? Com nenhum ativo. Inclusive, parte da minha posição hoje em fundos imobiliários é para carrego, tá? Eu estou carregando ela. E parte é uma posição que eu entro e, eventualmente, eu posso sair. A gente tem que saber dividir. Ah, então quer dizer que eu vou fazer day trade ou swing trade com fundos imobiliários? Não, não quer dizer que eu vou fazer day trade ou swing trade. Mas se eu acho que um fundo ficou muito caro, eu posso sair dele e, eventualmente, voltar como eu fiz no MXRF11. Vamos falar de mais dois fundos imobiliários, agora mais especificamente. Então, o HTMX11, ele quer levantar 32 milhões para comprar mais quartos de hotéis em São Paulo, tá? Então, HTMX11 foi um fundo que eu aumentei a minha posição esse ano. Vocês vão ver aqui na minha carteira, tá? Ele está numa posição maior. Na expectativa dessa emissão aqui, da compra de novos quartos e, principalmente, do seguinte, tá? O HTMX11, eu já falei para vocês, ele oscila de acordo com a venda dos quartos dos hotéis. Então, como eles não têm vendido, o fundo tem caído, tá? O fundo caiu bem. Essa nova emissão, ela vai sair na faixa dos R$150, tá? Na faixa dos R$150, então, provavelmente, o fundo até caia mais um pouco, mas está tudo bem. Provavelmente, talvez eu até entre em emissão, compre mais um pouco do fundo, porque é um segmento que eu gosto, pode ser atingido com essa história do coronavírus. Será que não pode ser atingido? Agora, isso é passageiro. Daqui a pouco, a história se resolve. Então, é um fundo que eu gosto. O gestor já fez besteira no passado, quando ele disse que o fundo poderia acabar, e aí todo mundo se desesperou, falou, pô, se o fundo pode acabar, eu não quero estar nesse fundo. Só que ele segue aí, são 400 quartos de hotéis em São Paulo, e ele está agora querendo levantar mais R$32 milhões para comprar mais quartos de hotéis em São Paulo. Então, eu continuo. E para a gente encerrar aqui essa pincelada em alguns fundos, eu prometo ser mais profundo nos próximos vídeos sobre os fundos imobiliários, mas nesse eu quero falar rapidamente. Eu queria falar sobre o QAGR11, Quasar Agro. Eu entrei nesse fundo no passado, quando ele surgiu. A ideia era muito bacana, setor de agronegócios. Lá atrás eu falei, olha, minha posição nesse fundo é meio especulativa. Eu quero participar. Eu não quero estar fora, eu quero participar, porque como investidor, eu também gosto de estar nessas novidades e tal, com uma posição pequena. O que aconteceu? O que aconteceu? Pelo que eu estou vendo no relatório, eles não conseguiram alocar o capital nos ativos que eles queriam. Então, eu vou ler o que eles falaram aqui. Lançamos o QAGR em novembro de 2019, com um pipeline cujas aquisições contemplavam 11 ativos do mesmo sedente, totalizando cerca de R$ 400 milhões. Entretanto, durante o processo, revelou-se mais longo que o esperado, verificou-se que a possibilidade de aquisição de apenas parte desses ativos, o que acabou por atrasar o desembolso. Aí ele fala de mais coisas. Aqui, resumindo, eles estão agora partindo para outros ativos, para a tentativa de compra de outros ativos, são 21 ativos, pertencentes agora a 6 sedentes diferentes. Então, o que acontece? Começa toda a brincadeira de novo. Então, um fundo de novembro, não conseguiu alocar o capital que queria, está pedindo mais tempo aqui. No atual contexto, aí fala algumas coisas, o fundo em até 6 meses. Então, assim, agora já ficou complicado. Eu vou continuar no fundo, tá? Eles se justificam aqui, eu acho o segmento super bacana, tá? É um segmento que está crescendo no Brasil. Eles se justificam com essa questão de que foi um problema do sedente, que eles analisam. Inclusive, eles falam que essa demora é porque eles são muito, assim, criteriosos e tudo mais. Porra, mas eu já esperava isso lá atrás. Em nenhum momento eu esperei que eles não fossem criteriosos. Aí, só porque eles são criteriosos, eles não conseguiram alocar. Porra, se eles são tão criteriosos, eles deveriam ter visto que eles não iam conseguir alocar antes de fazer a emissão e antes, entre aspas, de prometer que o negócio poderia acontecer. Então, acho assim, achei um pouco bola fora. Isso é muita opinião pessoal. Mas eu continuo, no fundo, pelo segmento, pelo potencial. Talvez agora eles sejam mais cuidadosos na comunicação. Depois eu faço um vídeo mais específico. Quem sabe eu possa até conseguir uma entrevista com gestores para que a gente entenda melhor. É muito fácil falar aqui, mas talvez eles tenham justificativas boas. Eu vou colocar na tela aí o que aconteceu com o fundo. A gente pode dar uma olhada aí. Esse aplicativo chama Trading View. Ele é grátis. O fundo subiu até R$122. Ele caiu em janeiro como todos os outros. Aí deu um pico aqui e agora já despencou porque o fundo não vai pagar nada. Ele vai pagar só o dinheiro que está rentabilizando ali, provavelmente em algum tipo de renda até que a gente tenha os rendimentos dos ativos quando eles forem alocados. É isso, gente. Então, eu achei bola fora. Mas vamos aguardar. Quem sabe os gestores se pronunciarem. Eu consegui uma entrevista. Então, essa foi uma pincelada rápida nos fundos imobiliários. Agora eu vou falar do relatório. Não esqueça de cadastrar o seu e-mail aqui. O que consta nesse primeiro relatório que vai para vocês? Eu coloquei aqui, separado por segmentos. Então, a gente tem na primeira página varejo e logística e tem na segunda página lajes comerciais. Cada mês esse relatório vai evoluir e vai trocar alguns segmentos. E na última página tem aí a minha carteira. Então, eu vou colocar a posição de shoppings. A gente pode dar uma olhada em shoppings. Tem a variação dos fundos em 2019 e em 2020. E tem aqui essa coluna preço sobre valor patrimonial e o yield no último mês e nos últimos 12 meses. Então, a gente repara aí. A gente pode reparar, por exemplo, aqui. HGBS11 está com 1,18 de preço da cota sobre valor patrimonial e pagou nos últimos 12 meses 6,14% de yield. Então, com isso aqui, volta para cá. O que quer dizer isso? Você pode tomar alguma decisão por esse relatório? Não, você não pode tomar. Mas esse relatório pode ser um indicativo de que, às vezes, o preço pode estar esticado. Tem gente que acha que o preço não importa. Tem gente que acha que o preço importa muito. Galera, eu respeito todo mundo e peço respeito aqui. Peço não, exijo respeito aqui. Eu não peço, não. Porque cada um tem um jeito de analisar os ativos. Talvez para o cara que o preço não importa, ele consiga ganhar dinheiro com isso. Talvez o cara que faça day trade com fundos imobiliários consiga ganhar dinheiro com isso. A minha forma de ganhar dinheiro, eu ganho muito dinheiro? É assim. Então, este tipo de relatório chama a minha atenção. Opa, esse fundo aqui pode estar caro. E aí, depois, eu vou olhar outras coisas. O fluxo, o yield, o cap rate. Eu vou olhar outras coisas. Então, eu acho assim. É importantíssimo que você utilize esse relatório para olhar alguns indicadores. Porque eu trago para vocês de forma resumida. Eu vou aumentar isso aqui. Vou botar outros indicativos. Mas ele é muito importante. Vamos olhar agora a minha carteira com esse relatório. E é o que eu olho aqui. Então, eu vou colocar na tela aí a minha carteira de fundos imobiliários. O HGLG11. Eu vendi e não recomprei ainda. Eu vendi quando o preço sobre valor patrimonial estava R$ 1,65. Ele está R$ 1,30. Eu não recomprei ainda. A gente percebe os outros fundos aqui. Como eles estão sobre preço ou valor patrimonial. Caiu bastante. Esses fundos caíram em janeiro. O que eu acho que melhorou, facilitou a entrada. E nos últimos 12 meses, a gente percebe o yield deles aqui. Volta para cá, produção. Eu estarei falando muito sobre esse relatório. Não se preocupe se você não entender. Mas ele é um indicativo de várias coisas. Então, é importante que você veja. Você não vai entrar num fundo imobiliário com R$ 1,40, R$ 1,50, R$ 1,60 de preço sobre valor patrimonial. Não faz o menor sentido. Até porque, num momento desse, o yield provavelmente vai estar muito espremido. Vou colocar também aí na tela para vocês verem a posição dos fundos em percentual. Olha aí. Lembram que eu falei que eu estou com uma posição mais pesada em HTMX11? Então, algumas posições dessas, como a HTMX11 ou o próprio QAGR11, aí que vocês estão vendo na tela, são posições em parte especulativas. Que eu quero ter um lucro e depois, talvez, sair lá na frente. Mas isso tudo eu vou falar muito para esse vídeo não ficar extenso. Ele foi um resumo. Cadastre o seu e-mail. Deixe aqui nos comentários que fundo vocês querem análise, que fundo vocês acham que vale a pena entrar na minha carteira. E nos próximos meses, eu vou estar aqui o tempo inteiro falando sobre todos esses fundos com muito mais profundidade. esse relatório aqui já ficou muito bacana e vai chegar na final do ano incrível. Eu entrego para vocês de forma gratuita. Então, cadastre o seu e-mail aqui. É isso. Gostou? Curte o vídeo. Curte o canal. Bate no sim. Até a próxima.